Ainda durante a entrevista à Rádio CBN, Lula manifestou a possibilidade de concorrer à reeleição em 2026 para prevenir o retorno ao poder de figuras que ele descreveu como trogloditas, sem especificar nomes. Como terá 80 anos na época da eleição, Lula enfatizou a necessidade de avaliar sua saúde e condição física antes de tomar uma decisão definitiva, indicando que esta opção seria considerada apenas como um último recurso. Paralelamente, Jair Bolsonaro explora vias legais para recuperar sua elegibilidade, apesar de enfrentar obstáculos jurídicos significativos, especialmente no judiciário. Ana Beatriz, você acha que a gente caminha para ter Lula versus Bolsonaro em 2026? Ou pelo menos Lula, já que Bolsonaro ainda está inelegível? Ana Beatriz. Oba, eu espero que não. Bom, eu defendo aqui na Jovem Pan que a gente pare de colocar um ou outro como a salvação do Brasil e pare de ficar alheio a qualquer outro candidato que não sejam esses dois ou diretamente indicados ou apoiados por um desses dois. Eu acho que isso poluiu o nosso debate, isso viesou qualquer discussão de ideias porque fomos colocados em duas caixinhas, ou os que gostam de um ou os que gostam de outro. O meio termo, que eu tenho certeza que é grande parte da população, acaba tendo que se colocar de um lado ou de outro porque a gente não consegue respirar para discutir outras ideias que não sejam diretamente vinculadas a um ou a outro. E isso é muito ruim, é muito prejudicial. Eu sempre defendi aqui que eu esperava que as eleições de São Paulo pudessem ser um primeiro passo para a gente sair dessa polarização e infelizmente nós estamos caminhando para a polarização mais uma vez aqui na cidade. Eu espero que até 2026, seja qual for o caminho para isso, que a gente consiga voltar a ter um debate equilibrado de ideias, um debate razoável, que a gente consiga descentralizar o poder e o funcionamento da esfera federal do nosso governo de um ou de outro porque isso é muito ruim. E aí, sobre os dois especificamente falando, eu acho que o presidente Lula está correto em dizer que ele tem que avaliar a saúde dele porque 80 anos, a gente está vendo o exemplo do Joe Biden nos Estados Unidos que a saúde dele acaba sendo o principal concorrente que ele tem hoje em dia e o próprio Jair Bolsonaro que hoje nem poderia ser candidato. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E a sua avaliação, Ricardo Rous, o presidente Lula coloca aí a possibilidade de concorrer à reeleição. É, no campo da esquerda hoje, tendo Guilherme Boulos como prefeito de São Paulo aqui pré-candidato, eu não vejo também tanta alternativa assim, não. Tem muita gente querendo, óbvio, mas o Lula é a liderança mais consolidada na esquerda. Quem que é o sucessor do Lula? Caso o Lula avalie, vamos imaginar, porque realmente, como a Ana falou aqui, a saúde dele já não era essas coisas. A gente está vendo o exemplo dos Estados Unidos, do Biden lá, que realmente fica petrificado, enfim, está com alguma dificuldade, apesar de que o Biden já está com as favas mais ou menos contadas no que diz respeito à eleição, lá deve dar Donald Trump. Enfim, aqui o Lula deve avaliar sim, mas já se colocou a reeleição. Ou seja, em último caso, sou o candidato, estou ali, vou defender a minha esquerda. E eu espero que na justiça eleitoral se reverta os casos de Jair Bolsonaro e tenhamos Jair Bolsonaro sim. E aí nós vamos ter a população definindo, porque o sistema está polarizado, as eleições municipais vão ser polarizadas sim. Já estamos discutindo isso. Você viu que a entrada de Pablo Marçal mexeu com a coisa toda para fazer com que o Ricardo Nunes se posicionasse mais rapidamente, tendo vice ali, o coronel Melo. Então, está polarizada a nossa sociedade. E a gente, em 2026, eu gostaria de ver, então, mais uma vez, definitivamente, Jair Bolsonaro nas eleições e o presidente Lula, se for o caso. Muito bem. E a sua avaliação, Diego Tavares? Porque parece que no polo da oposição a gente tem nomes se apresentando como Tarcísio de Freitas, como Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, muitos outros, até a própria Michelle Bolsonaro. Mas, no campo governista, o presidente Lula parece não ter ainda um sucessor apto a disputar a presidência, pelo menos com a relevância do nome dele. Acho que dificilmente terá também, né? Mas a gente vê, talvez, Haddad, que foi o escolhido em 2018 a concorrer. A gente vê, talvez, o Boulos, mas que não é filiado ao Partido dos Trabalhadores, é do PSOL. E aí, como é que você vê o campo de sucessão? Porque, em algum momento, não teremos Lula e Bolsonaro, teremos outras pessoas disputando eleições. Olha só, Koba, parece que existe uma coisa na cultura política brasileira que é, parece que nenhum líder, nenhum grande líder na política, em todo canto do espectro político, tem por hábito preparar sucessão, preparar novas lideranças. Isso é algo que nós vemos, inclusive, dentro dos partidos. Se hoje a gente está acompanhando um partido que já teve a magnitude do PSDB, por exemplo, praticamente minguar, o PSDB está deixando de existir dia após dia, é porque o partido não preparou novas lideranças. E quando nós pensamos nesses grandes líderes populistas, tanto Lula quanto Bolsonaro, você também observa o mesmo movimento. Esses nomes dentro da direita, eles surgem justamente porque o Bolsonaro está inelegível. Então, é inevitável que esses nomes surjam. Mas eu não tenho dúvida que se o Bolsonaro estivesse na plenitude do gozo dos seus direitos políticos, não se falaria a respeito de outro nome para disputar no campo da direita. Na esquerda, a mesma coisa. E deixo a minha opinião aqui cravada. Não, o Lula não vai preparar ninguém para a próxima eleição. Se ele estiver vivo, será ele o candidato. Porque, novamente, não está na cultura político-partidária brasileira a preparação de sucessões, o que é uma pena. O que é uma pena porque nós acompanhamos, nas últimas eleições, um debate muito raso de todos os lados do espectro político. O Lula ganhou sem apresentar um plano de governo. O Bolsonaro também, durante os debates, você não via nada propositivo. Está certo que o Bolsonaro era o gestor da ocasião, então ele tinha um plano de governo em curso. Mas também não apresentou grandes ideias, não apresentou novos pontos a serem debatidos dentro da sua própria plataforma. Então, realmente, eu tenho pouca fé de que esse quadro mude para as eleições de 2026. Acho que o Lula realmente será candidato à reeleição. Eu acho difícil que o Bolsonaro consiga reaver os seus direitos políticos para disputar. Mas, certamente, como disse o próprio Valdemar Costa Neto, o nome a disputar com o Lula às eleições de 2026 será escolhido pelo próprio Bolsonaro. Será? Será que o nome a disputar contra o Lula será escolhido pelo Bolsonaro, o senhor? Porque, pelo Bolsonaro, a gente teria Ricardo Salles disputando a prefeitura. Mas quem escolheu não foi o Bolsonaro, foi o Valdemar. E aí? Para a presidência é o Bolsonaro, mas para a prefeitura não foi. Como é que fica? É, mas eu vou concordar um pouco com o Diego. A gente fala na política... Não vai me responder, né, meu São Pedro? Não, não, mas vou falar, vou falar. É que eu quero colaborar, eu quero começar colaborando com a resposta do Diego. Na política não existe vácuo. Ou seja, no PT, ou na esquerda, ou o presidente Lula, já está definido quem é o líder. O líder é o presidente Lula, que é presidente. E que torce para encontrar o Bolsonaro nas eleições. Torce para encontrar o Bolsonaro nas eleições. Porque eles são dois polos que se alimentam. E o Bolsonaro, como está inelegível até o momento, existe um vácuo de poder. E o vácuo de poder demora para ser construído um nome. Hoje nós temos a Michele, hoje nós temos o Tarciso, que são os dois nomes mais bem posicionados. Mas tem lá, tem o Ratinho, tem o de Goiás. Caiado. Caiado, Caiado. Tem o próprio Zema de Minas, que vem lá atrás. Vem lá atrás. Quase um banco de reserva para Michele e Tarciso. Mas, Coba, eu acho que a definição do nome para a presidência, diferente do que foi em São Paulo, que foi uma construção, porque nós tínhamos um prefeito de centro e direita no poder, que soube fazer uma grande coalizão entre os partidos que apoiam o Bolsonaro, que se for lembrar, é o PP nos tiros, é o PR do Valdemar Costa Neto, é o PR do Marcos Pereira. Ele fez uma construção. A eleição presidencial, não. Vai ser o lulismo contra o bolsonarismo. E aí a decisão do Bolsonaro vai ser levada muito em conta. Porque se ele não for candidato, ele vai ser o principal cabo eleitoral dessa direita, dessa direita, centro-direita ou direita. Porque ele vai ser o principal cabo eleitoral. Porque é dele que vão sair os votos, que vão ajudar a eleger esse nome que está em construção. O nome que está em construção. Porque a gente sabe, imagem e construção política leva tempo, leva tempo. Mas a direita está saindo na frente justamente por conta dessa possível ausência do Bolsonaro nas urnas em 2026. Acho que o presidente, volto a dizer, acho que o presidente Lula ataca sempre o Bolsonaro porque ele reza todos os dias para encontrar o Bolsonaro nas urnas porque ele já é um adversário conhecido. Porque concorrer contra a Michele e o Tarciso, o jogo muda.